COVEP, Comércio de Veículos Piracicaba, negócio bom, tá aqui, gente. Semana passada, Nelsinho prometeu e cumpriu, gente, tava carequinha. Essa semana, vem cá, Nelsinho, tá com cabelo, hein? Isso, quer ser o cabelo, eu fiz o implante. Que graça ele tá, gente, ó. É brincadeira, né? Mas vamos lá. Ó, o primeiro carro, uma EcoSport 2009, automática, top de linha, gente. Esse carro tá impecável, é automática, de R$ 29.990 por... R$ 28.990. Tirou R$ 1.000, gente. Pra você que estiver assistindo, Shop Motors, Shop Mix, a TVR. Agora uma Duster 2013, 1.6, completa, única dona. Carro tá impecável também, R$ 37,5, esquece. Essa semana... R$ 34,5. Gostou, gente. Eu tô careca de saber, o Nelsinho tava careca, que agora tá com cabelo. Que bom negócio é aqui. Aceita usado como forma de pagamento? Aceita, tudo é usado, até bicicleta. Até bicicleta, gente. O banco tá aqui, hoje tá o Ney aqui do PAN, aqui pra ajudar no financiamento. Gente, os caras são bons em negócio e tem muito mais. Eu adorei, viu, Nelsinho? Você prometeu e cumpriu essa peruquinha? É, implante mesmo, nasceu, hein? Nasceu, que graça. Tá parecendo a cara do Chitãozinho Chororó, gente. Mas vamos lá, que tem muito mais. S10 Flex, completar, se encontra aqui, né, Paulinho? Top de linha ela, Rui. 2010, cabine dupla completa. Ar, direção, vidro trava. Agora, de R$ 42,00 por R$ 39,90. Tá gostando, né, gente? Covap, sempre colocando o preço lá embaixo, pra você aproveitar. Uma Montana, que linda cor. Montana LS, 2016, novinha. Com ar e direção. Carro bom pra trabalho e passeio. De R$ 36,5 por R$ 34,5. Tá gostando, gente? Eu amo de gravar. Covap, Comércio de Veículos Piracicaba, na Alberto Volet Saques, em frente ao Clube Cristóvão. Vamos encerrar o chave de ouro com o Fox? Fox 2007, área e direção também esse carro, completo. 1.0 Flex, de R$ 19,00 por R$ 17,000. Tá gostando, gente? Vamos dar o endereço certinho? Alberto Volet Saques, 2491, em frente à portaria do Cristóvão. Não tem erro, gente. Vou dar um telefone de contato. 3, 9, 2, 7, 0, 7, 6, 0. Então, você já sabe, gente. Bom negócio tá aqui. Tá careca de saber? Igual o Nelsinho. O Nelsinho tava careca. Hoje ele tá com aquela peruca. Vou te falar uma coisa, viu? Tá engraçado. Tá engraçado, viu, gente? Vem pra cá, vem pra cá. Tá engraçado. Tchau.